Foram cinco anos de treinamento e dedicação dessas pequeninas e da professora. Elas começaram com cinco anos de idade e para chegar no nível profissional sem desmotivá-las, foram várias atividades lúdicas. Para a ginástica a gente exige uma qualidade maior e para isso a gente tem que pegar as meninas desde pequenas. Então foram quatro anos lúdicos, recreativos, de treinos intensivos, mas também fazendo elas gostarem disso, quererem estar aqui. O mês de novembro para elas tem sido mais do que especial. Nesse último final de semana elas garantiram dez medalhas para Poços em uma disputa em Santos. Nós fomos para a Copa Corpo em Ação, que é metropolitana em Santos, e as meninas nós levamos seis para a infantis e voltamos com quatro medalhas. Fomos vice-campeãs por equipe e tivemos várias classificações no infantil, juvenil e adulto. Na equipe Poços Caldense temos medalhas de ouro, prata e bronze. Ellen, de dez anos, se surpreendeu com o resultado alcançado no litoral paulista. Ela ficou em terceiro lugar. Fui muito bom, fiquei muito feliz. Já a atleta Mayra, de nove anos, conseguiu a mais alta colocação. O primeiro lugar superou a expectativa da estudante. Eu fiquei muito feliz. Aí eu achei que eu não ia conseguir, mas aí eu ia conseguir. Vivian garantiu o segundo lugar. A pequena adorou participar da competição e trazer uma medalha para casa foi uma das melhores sensações já provadas por ela. Foi bem legal. Eu fiquei muito nervosa também, mas eu consegui. Agora, essas meninas que já são campeãs se preparam para a segunda fase da Taça Brasil. Um dos campeonatos mais importantes para divulgar a prática da ginástica rítmica em todo o país. Aqui em Poço de Caldas, quem deseja participar desta iniciação esportiva deve ter entre 5 e 18 anos e comparecer no ginásio do Country Club Isa Sarraf. Quem dedica ao esporte pensa em seguir carreira. Eu quero ir para as Olimpíadas e eu quero representar a ginástica aqui do Brasil. Vou continuar para ir para a Olimpíada e ganhar também em primeiro lugar. Eu queria participar da Olimpíada. Representar o Brasil. Representar o Brasil. Olimpíada e o Brasil. Obrigado.